Rezaun Leranantimur, o governo, a tolhala o leijo de protese veterano Ronya Oansira, ne, tamba abambairua, siramate, oansira, se leja direito legal a toretan pensão tinandruanulu ressinhad. Leranantimur explica, estado o governo tem que halou tratamento ba veteranos tinandruanulu ressinhad o dia, tamba desde Timor, o Kunane, tratamento membro governo o parlamento nacional, la hanessan o veterano sira. Tamba membro parlamento Ida Baturret Ija Aselaran Totinan Lima, governo cria condição de actebes basira. A pensão, veteranos 24 anos, podia, né, quer dizer, boatele, ia carregamos a colher, né, se boatele, ia, tem que ba, mons, batimorão, o Toto, direito a hanessan, ia em Belden, o veterano sira, direito adquirido. 24 anos, lá os 8 anos, lá os hanessan deputados, né, belgatúria, ia a Seneba, 25 anos, e depois ia condições do Toto, ia a Careta Fon, ia o Samba Bapulsa, o Samba Uma, boatele o Toto, né, e depois no fim, sira, ia a pensão vitalícia. Enquanto veteranos, sira 24 anos, coitado, a Terus, a Lua Tani, né, a Forra Carfone, né, a vida da nação, né, e depois, fim do Fonoto, sira, né, a situação que já, né. Secretário do Estado para Assuntos Combatentes Libertação Nacional, Zilda Costa, o Ansoru, compromete, se ralou lei, o de protese veterano sira, o sirani, oan. Taman exilce esforço, o de identifica problema, nebe, veterano sira enfrenta, o de buca solução. Secretário do Estado para Veteranos, significa veteranos, nem atuí, é a FDT, nem atuí, é o Ministério, o Nebel, direito para Veteranos, o Toto, a hanessan, seita, consegue, ele resolve o problema parte de Roma, se parte de veteranos, automaticamente, A Secretaria de Estado do Assunto Combatente e Libertação Nacional Nemos, se valoriza a libertação nacional, os heróis da patria, siranebemate, barraidobem, idane, tamasira merece a tua Estado, for honra, no glória, mas que barra, que se dão que estão, nela ruína. Almeida dos Santos, Lamberto da Silva, Ziamen.